Hoje eu vou botar, nas do cabelo que vou Hoje eu vou botar, nas do cabelo que vou A atenção parou, vai, deixa eu nunca vou Se interessar vai te pegar, te usar Ela só quer dançar, bebolar E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as palminhas pra escutar meu remédio E eu me amarro no teu leito, crescendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu franque E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando black CD, tem que respeitar a pancada Pra te amo e fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz fugir, me dá E me curtir, me amar Juntos o caminho fazendo E entra aqui no meu carro Agora faz fugir, me dá Escutando no rio Para a pegada do rio E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as palminhas pra escutar meu remédio E eu me amarro no teu leito, crescendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu franque E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando black CD, tem que respeitar a pancada Gatinho com a vozada Gatinho com a vozada Gatinho com a vozada E entra aqui no meu carro Agora faz fugir, me dá E me curtir, me ouvindo Tocando e fazendo E entra aqui no meu carro Agora faz fugir, me dá É na pegada do rio E entra aqui no meu carrão É na pegada do cantor É na pegada do cantor